Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos vim aqui fazer agora a parte 3 Sim, a parte 3 das mil caixas que estamos abrindo Ontem abrimos 250, mais 250, hoje eu irei abrir mais 250 e depois mais 250 Então já abrimos 500, iremos abrir mais 500 hoje Então vamos lá rapaziada, estamos aqui antes primeiramente no csgo.net Por quê? Porque no início de cada um dos vídeos, de cada uma das partes, estamos na parte 3 Eu irei abrir uma caixa de faca, além das 500 caixas, das mil caixas no caso, além das mil caixas Iremos abrir também 4 caixas de faca, já abrimos duas e iremos abrir mais duas agora Inclusive eu ganhei essa estileto Marble Fade hoje na caixa de facas Então vamos torcer pra dar bom de novo Deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu daily bônus Ah, não quero Eu não quero Quem quiser entrar aqui no csgo.net, rapaziada, o link do site tá na descrição Clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda E utiliza o cupom SALLO pra depositar, essa é o LL, ó Você ganha 40% de bônus no depósito Eu vou depositar 150 dólares Porque aí 150 com o cupom SALLO dá 40%, dá 210 dólares E pra abrir a caixa de faca custa 200 Então vai dar o preço mais ou menos certinho Vamos lá, eu vou depositar com o cartão de crédito Vamos que vamos Quem aí do chat confia que vai dar bom, digita graviola Oh, o outro digitou minha graviola, porra Depositamos já os primeiros 100 dólares Só que ainda não entrou E já vamos... Ai, agora entrou, agora entrou Deixa eu receber o bônus aqui antes de qualquer coisa E vamos girar de novo aqui, né Vamos lá, novamente, cupom SALLO mais 50 dólares Por que você não deposita 150 de uma vez só? Porque o meu cartão só passa de 100 em 100 Deu certo, Clã, your payment has been successful E lembrando, sempre que você for depositar, deposita usando o cupom SALLO, tá? Que te dá 40% de bônus Vamos lá então, direto ao ponto, ó Aqui é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ai, meu coração É isso, rapaz Chama no rei do pool Profite, irmão Butterfly Stained 324 dólares A gente depositou 150 Tiramos 320 e pouco Vamos aqui, ó, retirar ela E ela não tá disponível Que pena Que pena Vamos pegar Pera, deixa eu ver no aprimoramento aqui Se eu consigo fazer 11 dólares virar uma luva Se eu conseguir fazer 11 dólares virar uma luva, show, né 8.88 Será? Isso é possível? É, it's not possible 5% de virar uma skin de 3 É, nem isso tá Mano, tem como a gente fazer isso daqui Virar? É só o que, cara? Mas eu não vou fazer isso Porque profite é profite, profite não se vende Vamos tirar essa porra logo Vamos, vamos no M9 case raro, né? De foda-se Vamos, vai que vem Blue Gemma essa porra, né? É verdade Lembrando aí novamente Quem for depositar no CSGO.net Utiliza o cupom SALO Que ganha 40% de bônus E ainda, e ainda Temos uma observação Se você usar o cupom SALO No CSGO.net Você pode participar do sorteio Dessa baioneta M9 Doppler de 3.100 reais Que vai ser sorteada No dia 1º de junho, né? Mês que vem é junho, né? É junho, junho Vamos lá Opa, chegou já Ela veio full tested Ou seja, testada em campo Uma hora que vem a God, velho Aceitei já Aceitei Mano, essa faca Na verdade Vale 410 dólares Ou seja Eu depositei 150 E tirei uma faca de 410 Vamos inspecionar ela no jogo, vai Aceitei o que Deus quiser Opa Bonita, velho Tá O float dela é 0.34 Não tem nada demais nela Essa quantidade azul aqui É bonita É bonita essa faca Achei bonita, viu? O top mesmo Seria se viesse o resto da ponta, né? O resto da ponta aqui azul Seria top Mas não veio Fazer o que? It's hour of true Mais 250 caixas Nessa Bodega Empurra, chat Empurra, vai Primeira O true time Vai, Dom Não vai vir mais uma Galil Não, veio uma M249 Teco Teco de novo Teco de novo Teco de novo Caralho, eu quero uma Teco Eu só quero a Teco Eu não quero nem luva Tipo, se você pedir a luva É lógico que não vai vir Eu tô pedindo uma Teco Ele não me dá Opa Agora eu quero a Nick Gavin 12 segundos later Com você completando o meu dia Bem será minha semana Meu fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte É isso, porra É isso A Bina é melhor que o Eto'o Velho É isso É isso God 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 Doze Opa Glock pouco usada Ok, ok, ok Não vale muito, mas tá bom Vale 150 reais, pagou um pouquinho pelo menos Ok Opa Testado em campo, mais uma, mais uma É, as skins que a gente ganhou Não chegou nem perto dos 4.500 reais que a gente gastou Pra abrir 250 caixas Mas pelo menos ganhamos Aí, opa, ficou faltando uma caixa É, resumo Ganhou essa M4 Filtro Tested, essa Glock Minimal Air Mais Essa M4 Filtro Tested também, é, manos Fomos de F, agora vamos Para o vídeo das últimas 250 Caixas, bora que vamos Tá ali, até o próximo vídeo, um beijo Lembrando que CSGO.net é muito melhor que a Valve Fica a dica Clã Estamos aqui, ó, entre o vídeo 3 E o vídeo 2, o vídeo 3 e o 4 Eu vou abrir as outras 250 Caixas lá na minha conta Secundária, na outra conta Minha, ou seja, vai sobrar 2.500 reais aqui na Valve Vamos fazer uma coisa antes Eu quero abrir Essa caixa aqui, velho Ela tá 300 conto, velho Ah, 300 conto Vou abrir uma 300 conto Passou a caixa Pra vir essa merda Ah, 8 caixas Bravo, velho Que pode vir a K47 Fire Serpent Primeira Vai Podia vir a Fire Serpent, né, mano? Ó, veio uma USP toda fugida Veterana de guerra Nada Bem desgastada Merda Terceira Imagina a K47 Fire Serpent Stat Track Factor New Aí eu estouro no norte, velho Quarta Para aqui Sexta Nem passou a K Fire Serpent, velho Sétima Ah Opa Ok, ok Alp Grafite, velho God 800 800 Passou a Fire Serpent Passou a Fire Serpent Mas tá bom fazer o que? Tá God Tá God Tá ótimo É Ótimo Ótimo Assim não tá, né? Pelo menos é Alp Grafite aí Fica de extra pra vocês aí Esse Mini Profit Fica de extra pra vocês